Volodymyr Roisman foi eleito esta quinta-feira pelo Parlamento Ucraniano como novo Primeiro-Ministro. Escolha pessoal do Presidente Petro Poroshenko, Roisman recolheu a preferência dos deputados da Rada, conseguindo mais 31 votos do que os necessários para suceder a Arseniy Yatsenyuk, que se demitiu no domingo. O novo Primeiro-Ministro quer cortar com a lentidão do passado. Prometo que o novo governo vai ser intolerante com a corrupção. O novo governo vai ser responsável pelas tarefas em curso e vai fazer tudo o possível para proporcionar à Ucrânia estabilidade e desenvolvimento. Saída está a Yatsenyuk, criticado por demorar as reformas exigidas pela União Europeia para libertar fundos de ajuda à Kiev. Os camaradas do agora ex-Primeiro-Ministro garantem fidelidade ao governo. A nossa tarefa é de continuar a implementar todas as reformas já iniciadas. É a nossa obrigação não deixar os deputados saírem fora dos trilhos. Estou a referir-me em especial à integração europeia e à proteção das fronteiras. A acompanhar a eleição parlamentar de Volodymyr Roisman esteve a correspondente da Euronews em Kiev, Maria Korenyuk. Os ucranianos esperam que o novo Primeiro-Ministro complete as tarefas não terminadas pelo anterior governo. Em particular a implementação das reformas necessárias, em especial as económicas, mas também que mantenham o combate à corrupção. E efetiva a combate à corrupção. Maria Korenyuk, Euronews, Kyiv.